Henrique vai conhecer o primeiro filho do Garnizeteão e sua amada Garnizazinha Não precisa de me biscar não, menina Olha Henrique Vou pegar Não precisa de me biscar, menina Não vou fazer mal pra você Eu quero apresentar pro Henrique Um garotinho, muito bonitinho Olha só Henrique Olha aqui Olha só Nasceu Qual o nome dele? Tiãozinho Júnior Que tal? Tiãozinho De repente Também pode ser uma fêmeazinha Tiana Tiãozinho Júnior Ou Tiana O que você prefere? Tá reclamando Tá com fome Tá com fome Tá reclamando que nem você reclama Henrique Pode devolver pra mãe dele? Pode? Vou devolver ele pra mãe dele É esse aqui Não sei se é um machinho Ou se é uma fêmeazinha Só o tempo Virá Mas é o primeiro Filhotinho Do casal Tião O Garnizé Estéreo E de sua Amada Esposa Aê Então nosso filhote Mamãe Cadê a mamãe? Pronto Henrique Tchau Tchau Tchau